Só tem duas louras, vai mudar, mas de quando é para as louras. Marina, morena Marina, você se pintou Marina, você faça tudo, mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só Deus Marina, você já é bonita, o que Deus lhe deu Me aborreci, me zanguei, já nem posso falar E quando eu me zango Marina, não sei, não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outra igual Desculpe, Marina, morena, mas eu estou demais Maravilha 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 Marina, morena, Marina, você se pintou Marina, Marina, você faça tudo, mas faça um favor Não pinta esse rosto que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita, o que Deus lhe deu Me aborreci, me zanquei, já nem posso falar E quando eu me zango, Marina, não sei, não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa, você não arranja outra igual Desculpe, Marina, morena, mas eu estou de mal De mal com você De mal com você